Loja S2 Magazine, sua loja na internet Onde está levando o feio de graça? O que eu quero? Que eu quero? Se eu não sou muito mais겠어 Com o ponto do quadro, com a paixão Com oado, com a paixão Que eu quero Aquela olhada na perda, me transforma Eu te espero na mente, me souro, eu te aceito E sou muita que eu te quero Diretamente de São Paulo Dia 22 de junho A partir das 22 horas No Rancho Bakuki BR-040 I Love Grass Swimwork Mix Innovation in Sound Bakuki BR-040 Eu não sou o menino da última vez Mas não vai mais acontecer Atenção O que eu vou te dizer Eu jamais vou me apaixonar Não, não vou mais me apaixonar Sai do seu carro Que agora também é melhor